O hospital deve indenizar gestante em 16 mil por falha em atendimento. Presta atenção, a decisão é da Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, da comarca de Patinga. O fato aconteceu em fevereiro de 2016. A Gisele Ferreira está de volta com detalhes desse caso pra gente aqui, né Gisele? Que se passou em fevereiro de 2016, eu nem aqui na TV estava, eu entrei em outubro de 2016. Ah, o tempo vai passando, a justiça demora, a justiça demora. Não, mas as coisas acontecem, né Gisele? Pois é, Nico, até o valor da indenização aumentou de 10 mil para 16 mil reais. Conforme o Tribunal da Justiça, essa paciente estava em fase final da gestação, quando procurou um hospital aqui em Patinga. E o hospital foi atendido por uma enfermeira que não a encaminhou para um médico para ser melhor avaliada. A própria enfermeira disse que ela poderia voltar para casa e depois procurar uma unidade de saúde que era mais próxima da casa dela. Essa mulher voltou para casa, mas momentos depois ela entrou em trabalho de parto e ganhou o neném dela dentro de casa sem nenhum acompanhamento médico, né? Ou de um atendimento que precisa nessas horas, né Nico? Então, a 11ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais acatou o pedido de recurso de uma decisão aqui da comarca de Patinga e condenou o hospital ao pagamento de 16 mil reais pelos danos morais à paciente por falha em atendimento. A justiça levou em consideração justamente isso, que a paciente deveria ter sido encaminhada para um médico especialista, né? Para fazer o atendimento adequado dessa mulher. Então, isso não foi de acordo com o documento do tribunal, não foi realizado. E ainda este mesmo documento fala, olha só, em violência obstétrica que se caracteriza por abusos sofridos por mulheres quando procuram o serviço na hora do parto. Nico, é bastante sério, né? Felizmente, a mãe e o neném não tiveram complicações, né? Graças a Deus por isso. E houve um aumento aí deste valor de 10 mil para 16 mil reais, Nico. Além dessa indenização, outras implicações poderiam ter acontecido, né, Gisele? Quando tem esse tipo de procedimento aí, CRM entra em cima para apurar, né? O hospital também tem que fazer um trabalho de investigação administrativa, né? Obrigado, viu, por sua informação.